A Associação Voluntárias da Saúde de Farroupilha apresentou o balanço das atividades desenvolvidas durante os três anos de trabalho da entidade. As integrantes da Associação Voluntárias da Saúde de Farroupilha estiveram reunidas na tarde desta terça-feira para um balanço das principais atividades desenvolvidas desde a criação da entidade até os dias atuais. O encontro ocorreu na Malharia Anselme e contou com a presença da imprensa e também de empresários do município que trabalharam junto às voluntárias da saúde. Ao longo dos três anos, diversas foram as frentes de trabalho que as voluntárias da saúde de Farroupilha desenvolveram em favor do Hospital Beneficente São Carlos. Olha, o nosso trabalho não para, é constante. A gente, quando a gente tira as férias que vai, viaja e tal, até lá a gente continua trabalhando. As pessoas ficam ligando, olha, eu queria fazer isso, dar uma ajuda, né? Então a gente é constantemente, o povo de Farroupilha, unido, querendo ajudar, né? Porque eles estão vendo o resultado que o hospital, graças a Deus, está bem, está todo arrumado, né? E a gente, e é mais ânimo para a gente continuar, né? Para a gente não desistir. E hoje nós, 15 mulheres, temos certeza que o nosso trabalho é maravilhoso. Por quê? As portas continuam abertas, o hospital está ótimo, né? Tem muita gente que vai e nos hospitais ali afora, hospitais que atendem SUS, eles ficam apavorados. Hospital horrível, todo quebrado, metralhado, né? E como que o São Carlos não está, né? O por quê? Porque a população se uniu e está fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, é isso que dá mais ânimo para nós, mais esforço para a gente continuar, né? A solidariedade contagia. É esse que é o nosso lema. Muito foi feito pelo hospital, talvez um trabalho que vocês nem pensavam em realizar. Tem muita demanda ainda no hospital no momento? Olha, Damate, a gente achou que era só aquilo que eu... Quando a gente iniciou que era o mais urgente, que era a rouparia, né? Ai, a gente pensou assim que ia demorar um ano para colocar a rouparia em dia e tal, né? Porque é muito caro. A gente já colocamos em dia pela segunda vez. Sabe que é lavagem pesada, com produtos químicos, né? Que destrói as roupas, né? E é muita roupa que precisa do hospital. Tem trezentos e poucos funcionários. Nessa última compra que a gente foi, fez mil e oitocentas peças. Isso fora o campo cirúrgico, né? Então, assim, é uma obra inacabável. Não podemos parar. Nunca. Tem que continuar. A gente pensou que fosse só colocar a rouparia e deu, né? A gente viu que não. Enquanto é tudo SUS, nós temos que continuar. Não dá para parar. A comunidade é importante, é peça fundamental nesse trabalho. Vocês são as representantes, as agentes da comunidade? Com certeza. Nós só temos que agradecer essa comunidade, 70 mil habitantes, que se engajou, eles ouviram a nossa voz, né? Que nós pedimos, eles estão nos atendendo e está assim, ó, empresários, comunidade, todo mundo ali nos ajudando. Por isso que dá mais força para a gente continuar. E os projetos para o futuro agora? Passados três anos, o que a Associação Voluntários da Saúde almeja para o futuro? O nosso projeto agora, nós pedimos para toda a população que compre a rifa. Foi um empresário que nos doou, o Grupo Feltrim, uma casa maravilhosa, é de uma madeira especial, grápia. Nós pedimos que a população ajuda. R$ 25,00 de cada um não vai fazer falta, mas para o hospital ajuda bastante, que o hospital precisa. Então, nós pedimos para a população, e encarecidamente, que compre um número. Nós temos, assim, pessoas que chegam e dizem assim, ó, eu vou comprar esse mês, o mês que vem, até novembro eu vou comprar todos os meses um número, né? Então, isso é bacana, né? Dar ânimo para a gente, né? Então, pedimos que a população se engaje e compre um número, que vai fazer a grande diferença. É, definitivamente, a Associação Voluntárias da Saúde, as voluntárias da saúde de Farroupilha, tem prestado um trabalho preciosíssimo para o nosso hospital São Carlos. Não há um canto no hospital onde as voluntárias não tenham colocado a mão ou feito algum trabalho. Parabéns, vocês são dignas de todo esse trabalho belíssimo que vem sendo feito. Música